Olá, alunos do sétimo ano, centro educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física aqui. Continuamos nossa aula sobre calor, né? A aula dessa semana vai ser sobre calor latente, página 246 do módulo 4. Vamos lá. Estou lendo aqui para baixo, né? Eu não tenho o livro físico, então estou olhando aqui para o celular. Calor latente, observe o gráfico abaixo. A variação de temperatura da água pura nas mudanças de estados físicos a nível do mar. Está aqui o número 1, é o gelo, né? Está entre 0 e menos 20 graus Celsius. A L2, de 0 a 20, a 0 graus Celsius. Está a mudança de fase, né? Do sólido para o líquido. De 0 a 100 graus Celsius. Estado líquido. E a partir de 100 graus Celsius, tem a mudança de fase entre o líquido e o gasoso. E a partir de 100 graus Celsius, para cima, ela fica no estado gasoso. 4. De acordo com o gráfico, o que ocorreu com a temperatura e o estado físico da água nos trechos indicados por algarismos romanos? Nos trechos 1, 3 e 5, a temperatura aumentou. Nos trechos 3 e 4, a temperatura permaneceu constante. No trecho 2, ocorreu fusão, né? Que é a mudança do estado sólido para o líquido. E no trecho 4, ocorreu a ebulição. Ao analisarmos o gráfico acima, podemos notar que nos trechos 1, 3 e 5, a água recebeu calor e aumentou sua temperatura. Nos trechos 2 e 4, a água recebeu calor, mas não ocorreu variação de temperatura. E sim mudança de estado físico da matéria. A quantidade de calor fornecida a um material durante sua mudança de estado físico, por unidade de massa, é chamado calor latente ou calor de transformação. A gente viu na última aula foi o calor específico, que era calor usado na mudança de temperatura sem variar o estado físico. Aqui no calor latente, é quando não tem mudança de temperatura, mas tem mudança no estado físico da matéria. Cada material possui uma temperatura específica, na qual ocorre a mudança de estado físico da matéria. Enquanto essa mudança ocorrer, sua temperatura permanece constante. Para uma unidade de massa de determinado material, a quantidade de calor que ele deve absorver para mudar do estado físico sólido para o líquido, é chamado latente de fusão. Se esse material ceder essa mesma quantidade de calor, ocorre a mudança do estado físico líquido para o sólido. Se ele recebe calor, se ele recebe calor, ele está lá no sólido, por exemplo, a água está lá em gelo, recebe calor, ele vira estado líquido. Se ela está lá no estado líquido e cede calor, vai para o estado sólido. Já a quantidade de calor que o material deve absorver para mudar do estado físico líquido para o gasoso, é chamado calor latente de vaporização. Se o material ceder essa mesma quantidade de calor, ocorre a mudança do estado físico do gasoso para o líquido. Mesma coisa do difusão. Se ele recebe calor, ele muda de estado líquido para o gasoso. Se ele cede calor e volta, gasoso para o líquido. É uma via de mão dupla. Então, a página 247. A unidade medida do calor latente é o caloria por grama. O calor específico era o caloria por grama grau Celsius e do calor latente, é o que são calorias por grama. Veja a tabela ao lado, o calor latente de fusão e de vaporização de algumas substâncias. Está aí o chumbo, o ferro, a água, o etanol e o cobre. Da água, ali, 79.7 de fusão e 539.6 de vaporização. Vocês podem perceber aí que o de vaporização é bem maior do que o de fusão, né? O que a gente até viu ali no gráfico. Você vê ali, comparar o momento 2 com o momento 4, você vê como a linha do 4 ficou bem mais tempo ali, né? Para ele mudar de estado do que a da linha do 2. O 2 ficou só um pedacinho, onde o 4 ficou um pedaço maior. Pode mudar no 4 do líquido para o gasoso e no 2 do sólido para o líquido. Para saber a quantidade de calor apresentado pela letra Q, que certa massa de uma substância necessita para mudar de fase, faz-se o uso da seguinte equação, que é igual a M vezes L. Isso aqui só é aplicado, né? O calor latente é aplicado quando a substância já está na temperatura de mudança de estado. ou no ponto de ebulição, ou no ponto de fusão. Esse calor é só para ele completar, fazer essa mudança. A sua temperatura não vai variar. Então, aqui Q é a quantidade de calor, né? Cedido, absorvido. M é a massa. E o L é o calor latente da mudança de estado físico da substância. Então, se eu for botar aqui no chat, a gente faz um exemplo. Considere aqui esse chat que foi da outra aula. Estou aproveitando na sala. Vamos lá. O corpo de massa 6 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é 35 calorias por grama, determina a quantidade de calor recebida pelo corpo. Eu quero achar o quê? Por quê? E igual a M vezes o L. E é igual a... Nossa massa é 6. E nosso L é 35. 6 vezes 35. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. 210 calorias. Verificar aqui na calculadora. Isso aí. 210 calorias. Então, a gente precisa receber 210 calorias para mudar de estado. Está bem tranquilo. A sala a gente vai ficar só aqui no... no calor latente. Acabar com essa parte aqui de calor latente e calor específico. O exercício não tem mistério. Ele vai pedir o... uma dessas três aqui. Ou vai pedir o quê? Que foi igual a esse exercício. Ou vai pedir o L. Ou vai pedir o L. É a minha massa. E o L é o... é o calor latente. Então, é isso, pessoal. A aula de hoje foi bem curtinha. Até... A próxima. E aí E aí E aí E aí